Por uma lesão muscular, já na metade desse primeiro tempo. Aí Bebê, batendo cruzado! Gol! Do Corinthians, Gugu Flores! Na jogada individual do Bebê, ele acabou de entrar. Lá, achou livre, leve e solto na entrada da área, o Gugu. Ele deu só um tapinha. E o Corinthians soltando 2,52 para o final desse primeiro tempo. Lá na ala esquerda. Deu certo, agora a marcação pressão do Corinthians. Daniel, tem a chance do bate. O toque para trás, olha o gol contra! Gol! Do Corinthians! O toque para trás do Davis! E aí a infelicidade do jogador do Tubarão, o Corinthians vira o jogo, Paulinho! Um abraço, está mandado aí para a galera do Fontana. Olha o contra-ataque corintiano. Aí o Lucas bate cruzado! Golaço! Gol! Laço do Lucas Martins! Ele carregou lá pela esquerda. Fez a finta. Na saída do Gustavo, ele bateu cruzado. Faltando 12,37 para o final do jogo. O Corinthians abre 2 de vantagem. Aí o Levi. Contra-ataque do Timão. 2 contra 1! Na trave entrou! Gol! Gol! Do Corinthians! Ele está dando o gol, né? Gol do Daniel japonês. Gol não foi do Davis, né? É, eu estava esperando o replay. É porque o árbitro estava de forma incisiva, mas ele estava apontando para o meio da quadra. É o quarto do Timão! O Davis escorou, a bola pegou na trave. Me parecia o Dentinho. E aí o Daniel japonês empurrou ela para a meta. 4 para o Corinthians!